Amanhã ocorre a grande final da Copa do Mundo do Brasil entre a Alemanha e a Argentina. A Alemanha que atropelou o Brasil na semifinal e a Argentina que conseguiu tirar a laranja mecânica também da sua segunda final consecutiva. Agora resta saber se realmente os pós-caldenses irão assistir a esse jogo sem o Brasil. Com certeza vamos estar acompanhando esse jogo, esse clássico que é único para nós, mas não do nosso esperado. Eu queria ver a seleção brasileira na final, mas nós vamos ver a Alemanha e a Argentina e com certeza nós vamos estar assistindo esse jogo. Não, não pretendo assistir não. E hoje também, o jogo do Brasil também não pretendo assistir não. Vou sim. Por que você assistia? Porque é a final, né? Está a Copa do Mundo, todo mundo vai assistir. Não, vou ficar passeando. Com certeza, acho que nós acompanhamos todo o futebol, toda a Copa, uma festa que foi preparada para todos nós. Eu vou, né? Fazer o quê? Perdendo o país, né? Claro que vou. E eu acho que vai ser um grande jogo, né? E ficou para a final as equipes que mereceram realmente, né? Tenho certeza que será um grande jogo aí e a expectativa é muito grande para todos nós também brasileiros aqui. Se a maioria das pessoas não consegue resistir a uma final de Copa do Mundo, fica a pergunta. Para quem irão torcer? Para a Alemanha, que tem um jogo parecido com o Brasil de outras épocas? Ou para a Argentina, que tem jogadores diferenciados como Messi e Di Maria? Vamos torcer também para a Alemanha. Infelizmente não estamos na final, mas acreditamos muito que dê a Alemanha. Vou torcer para a Argentina. Torcer para a Alemanha. Sou alemão desde criança, né? Desde pequenininho. Vou torcer para a Alemanha. Torcer para a Alemanha. Apesar de tudo, né? Quando a gente passou contra a Alemanha, mas ainda vamos estar torcendo para a Alemanha para dar aí um troco em nosso favor para a Argentina. Para a Argentina. Argentina? É. Por que a Argentina? País sul-americano, eu prefiro. Acho que a Alemanha. Acho que eles merecem, né? Eles jogam muito bem. A Argentina tem dois títulos e a Alemanha tem três, senão vai para quatro. Eu não gosto do Maradona e o Maradona estraga a Argentina, fala muita besteira, então eu não vou torcer para a Argentina, torcer para a Alemanha. Você preparar uma festa tão linda como foi a preparação dessa Copa do Mundo de 2014, você ver a Argentina campeã dentro da nossa casa é bastante triste para nós brasileiros. É a Argentina, Alemanha. É apenas um desses jogos. É apenas um desses jogos.